Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês tudo o que eu li no mês de junho. Fiz oito leituras no mês de junho, eu gostei muito das minhas leituras, de ter conseguido ler oito livros. Foram oito livros que alguns não me agradaram tanto, mas no geral foram livros muito, muito legais de serem lidos. Claro que a maratona do desafio 15 dias leit ajudou muito, a maratona aconteceu do dia 1º ao dia 15 e eu fui uma das organizadoras, então a gente conseguiu ler bastante, foram os cinco desafios e dos cinco desafios eu consegui cumprir os cinco. Então eu fiquei bem feliz e consegui ler mais três livros aí depois, então hoje eu vou contar para vocês quais foram essas leituras, tá? Eu comecei a maratona ali já muito empolgada e o primeiro livro que eu li foi Poética em Verso e Prosa, publicada pela editora Quirom, e eu gostei muito da leitura, eu não estava, já tinha muito tempo que eu não lia nada assim de poemas, de poesia, e também aqui tem Cordel, então eu gostei bastante da leitura, tem poemas, né, poesia de Cordel, poemas de Cordel, então eu nunca tinha lido e eu gostei bastante, foi uma experiência bem bacana e eu recomendo para vocês. Depois então eu acabei lendo mais um da Colin Hoover, que foi talvez um dia, gente, esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar nos cartas para vocês conferirem, e eu amei, amei demais essa leitura, foi mais um da Colin que entrou para o meu coração, que eu favoritei, não favoritei, mas favoritei no caso de ter aquecido o meu coração, sabe? Eu dei quatro estrelas para ele, tirei uma aí por conta de algumas coisas que acontecem, que eu não concordei tanto, mas na resenha eu explico melhor, então corre lá para assistir. Vou deixar a capinha aparecendo aqui para vocês, que depois eu acabei lendo Super Normal, do Pedro Nestlin, foi um livro bem rapidinho de ser lido, mas teve uns poréns também que eu não concordei muito, eu não gostei muito ali de algumas narrativas do livro, o livro vai falar sobre transgêneros, né, sobre transexual, e eu teve alguns pontos que me incomodaram bastante, mas foi um livro que abordou um tema muito bacana, que eu nunca tinha lido nada sobre, nunca ouvi falar sobre livros que traziam para a gente, né, coisas sobre transgêneros. Então eu gostei bastante dessa perspectiva aí do autor, mas do geral eu dei três estrelas, porque realmente teve algumas coisas ali que eu não concordei muito, mas é um bom livro para ser lido, para se aprender mais sobre transgênero. Depois, então, eu li uma HQ que foi a Lena, foi minha primeira experiência também, eu gostei muito, muito mesmo de ter lido essa HQ. É uma HQ que vai ter, sim, gatilhos, tá, e a menina sofre bastante ali, ela sofre bullying, sofre abuso, muita discriminação, e vai falar sobre morte também, sobre luto, e eu recomendo, então, para maiores de 18 anos, porque é uma HQ um pouco mais violenta. E por último, então, aí, da Maratona, eu acabei lendo A Noite dos Mortos Vivos. Eu não gostei muito desse livro, sabe, eu gostei em média, eu dei três estrelas também para ele, porque eu esperava mais sobre esse livro, eu esperava muito mais desse livro, e foi um livro que não me agradou tanto assim, eu achei ele um pouco mais monótono, eu não achei que ele teve tanta ação, assim, como eu achei que teria, como eu achei que teria muitos zumbis, muita ação, muito, sabe, corre-corre ali, e não teve, foi um livro bem mais parado, uma história bem mais parada. Eu sei que tem filme, eu acho que eu ainda não vi o filme, vou até procurar saber mais sobre, para poder assistir e comparar, então, o livro com o filme. Se você já leu A Noite dos Mortos Vivos e gostou, me conte aqui o porquê, tá? Então, eu li o último livro da série Single Ladies, da AJ Ventura, que foi o Lady Yasmin, já tem resenha aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, foi outro livro, amorzinho, fechou com chave de ouro, eu recomendo demais para vocês essa série, que é uma série muito, muito fofinha, que ganhou meu coração de verdade. Li também os dois últimos livros do mês, foram livros bem pesados que eu li, que foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, ele está no Kingdom Limited, eu vou deixar o link também aqui no box de informação, eu acabei lendo esse livro, quando eu vi que estava lá, que eu já tinha muito tempo que eu queria ler, e eu vi que estava no Kingdom Limited, eu corri para ler, e foi um livro, gente, que deixa você com nó na garganta, é um livro pesado, vai fazer sim você derramar algumas lágrimas, e vai fazer sim você repensar muitas e muitas coisas. É um livro muito doído, pesado, mas eu recomendo demais sim, porque eu acho bem necessário esse tipo de leitura, tá? E por último eu li então A Lembro Que Se Vê, da Sheila Guedes, que foi outro livro pesado, outro livro que vai ter gatilhos, é um livro que vai falar sobre tráfico de vidas humanas, e é um livro que mexeu muito comigo, foi um livro que me emocionou bastante também. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês conferirem, e eu recomendo demais esse livro, mas não recomendo para menores também, porque é um livro que vai ter aí muita violência, e é um livro que vai abordar um tema bem difícil e bem complicado de se ler, de se envolver com esse assunto, porque é uma verdade, é a nossa realidade, né? É um livro bem essencial também. E é isso, gente, essas foram as minhas oito leituras do mês de junho. Eu adorei, né, conseguir ter lido esses oito livros. Foram livros muito importantes, alguns foram mais, outros menos, mas foram livros que eu tirei sim algum aprendizado de todos. Eu recomendo demais, se você já leu algum desses livros, me conte aqui nos comentários o que achou, tá? Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui no box de informação, e comprando por esses links, vocês ajudam com a pequena porcentagem a manter o canal. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, se gostaram, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida